A programação esportiva do domingo para a final do campeonato da Agrovila do quilômetro 40 começou com a disputa pelo terceiro lugar em um jogo entre Vila Kennedy da Vicinal 16 e Santa Fé da Comunidade da Pioneira, que pela falta de atletas tiveram que pegar jogadores emprestados para realizar a partida e o Santa Fé venceu por um placar elástico de 6 a 1. Nesse momento terminou o jogo aqui entre Santa Fé e Vila Kennedy, a disputa pelo terceiro lugar, Santa Fé levou a melhor, aí dando uma goleada no Vila Kennedy, que é da Vicinal 16, Santa Fé é da Pioneira e aí a gente vai acompanhar também a final desse campeonato aqui do quilômetro 40, Agrovila Carlos Pena Filho um evento realizado pela comunidade e por sinal muito bem organizado. Mas as emoções ficaram mesmo por conta do jogo entre Amigos da Bola de Brasil Novo e Geleira de Medicilândia que brigaram pelo título de campeão. Então galera, o título vai para eles, Geleira de Medicilândia, no tempo normal eles empataram em 0 a 0 mas aí veio as estrelas, o goleiro defendeu um pênalti e no final o Dedé chutou para fora das penalidades e aí Geleira campeão, defendeu um pênalti na final, é sempre muito bom né goleiro? Com certeza, é sempre muito bom, mas tenho que agradecer primeiro meus colegas aqui que nós brigou e fui ter dificuldade para estar aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. É importante a gente ver também a participação da secretária de esporte de Medicilândia, está aqui secretária, levar o título para Medicilândia, a gente sabe da dificuldade, a distância que vocês enfrentam o transporte, a dificuldade na transamazônica, mas vir presenciar a sua equipe, a equipe de Medicilândia levar um título como esse aqui no quilômetro 40 é muito importante. Isso, a gente fica muito feliz porque a equipe veio com toda dificuldade, mas aí a gente entrou junto dando o apoio, então a gente fica feliz porque chegamos na final e aqui campeão representando Medicilândia, Geleira de Medicilândia, então a gente fica muito feliz dizer que dia 30 também a gente vai estar com a abertura da Copa, lá do município, campo e gostaria de convidar todos vocês também para participar junto com a gente, tá? É isso aí secretária, parabéns pela equipe, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve lá em Medicilândia e a gente com certeza estamos aí só esperando oficializar esse convite para a gente fazer também a cobertura lá Brasil Novo Notícia, acompanhando para você, grande campeão, vai para Medicilândia, a festa vai ser em Medicilândia e é claro, a gente agradece a todos que participaram, foram 16 equipes que participaram desse campeonato e aí hoje, Geleira leva para Medicilândia o grande título O secretário de Esportes de Brasil Novo, Marquinhos Goleiro, foi quem defendeu a meta dos amigos da bola e mesmo pegando o pênalti, não evitou que o título fosse para Medicilândia Foi um jogão, fomos para a final, pênalti, é isso, quem tiver um pouquinho mais sorte, tem seus méritos e é campeão infelizmente peguei um pênalti, por duas vezes tocava na bola, mas não foi possível pegar mas assim, parabéns a nossa equipe, parabéns também a equipe de Medicilândia, que foi campeão e agradecer também os organizadores, né, aqui da Agrovila Carlos Pena Filho pelo belo campeonato que aconteceu aqui, mais um campeonato em município de Brasil Novo E a gente cobriu tudo isso e você acompanha aqui no nosso canal todas as emoções dessa grande final de Geleira e Amigos da Bola do Campeonato do Quilômetro 40 2019 Por aqui a gente vai ficando também e foi um prazer também poder participar desse momento decisivo aqui do Quilômetro 40, Campeonato da Agrovila Carlos Pena Filho Parabéns a equipe campeã Parabéns a equipe campeã